É que aqui os alemão tentou, mas nada que arrumou Na China brotou, levou, a escuta da mentocou A gente não tava aqui a jada, essa é a tropa do pirata A relíquia do P, nova gestão é do pirata E que foi o rei, a linha de frente passada Entra aqui na retomada barricada Opa, opa, com o peru no rado rachado Tchapeira, pêra, 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 pêra Tchapeira, pêra, 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 pêra Vinha, sabe que pêra é lixo, no baile da China O jota brotou, fodeu comigo, esse treinador Na Terra brotou, que rajada e péta, é o de 30 Ela já tava com a zuinha, o boi da praça Arrapeia, pêra, a de rosa reformou Na China brotou, levou, a escuta da mentocou A roda bate a jogada, cê já tava do pirata O que é que eu fiz, a remontentou, nada que arrumou Na motolê eu vou, mas com o tagamento eu vou A roda bate a jogada, cê já tava do pirata Ele que é do P, nova gestão é do pirata Inclui o rei na linha de frente passada Entra aqui na B, toma da barricada Coloca roupa com o piru no lado rachado Tchapeira, 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 tchapeira Olha o rana feta, tchapeira Sabe que pera é lixo no baile da China Bota pra fuder comigo, e se o trem tá na frente A roda bate a jogada e perto é o de 30 Ela já tá ropozinho, doida pra sarra na pedra O que é que usa a remontentou, nada que arrumou Na motolê eu vou, mas com o tagamento eu vou A roda bate a jogada, cê já tava do pirata Tchapeira, 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 t